8 milhões de reais para o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Mais um apoio para ajudar o país a cumprir as metas do milênio. Reduzir a fome e a miséria, garantir educação de qualidade, respeitar o meio ambiente. Algumas das metas cumpridas pelo Brasil num pacto feito com 191 países para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio. O Brasil já alcançou grande parte das metas e agora os municípios vão receber um reforço para melhorarem os indicadores. Cerca de 8 milhões de reais serão investidos pela Petrobras no projeto ODM Brasil 2015, com foco nas cidades que tem quadro preocupante em relação às metas assumidas pelo país. Com os recursos da Petrobras, a ideia é aumentar a mobilização dos municípios. É uma oportunidade imensa para a Petrobras poder estar contribuindo para que todo cidadão brasileiro possa um dia ter todo o acesso e direito à sua cidadania, a condições econômicas favoráveis, à educação, à saúde. Os objetivos de desenvolvimento do milênio foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2000 e contemplam direitos básicos de cidadania. Acabar com a fome, com a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todo mundo trabalhando para o desenvolvimento. Para cumprir as metas, o Brasil criou políticas públicas para cada um dos objetivos. Nesse sentido, o Brasil tem sido um exemplo a nível mundial, porque está atingindo muitos desses objetivos antes do prazo. Os ODMs vêm nessa perspectiva, daquilo que nós chamamos desse colchão de apoio e de segurança social para as pessoas, junto com o Bolsa Família, mas aí vem as cisternas, aí vem as inúmeras iniciativas que estão ajudando a mudar a realidade do Brasil.